Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Olhos no Céu. Saudações a todos vocês inscritos. Quem não é inscrito, também saúdo. Hoje é dia 27 de julho de 2019. Para quem não é inscrito, seja muito bem-vindo. Hoje, no dia 27, está sendo o dia dos abalos sísmicos, principalmente na região das Filipinas. O solo asiático que envolve as Filipinas e o Japão. Então, a placa do Pacífico está muito movimentada, muito mais movimentada, agitada do que ultimamente. De acordo com o G1, o termómetro nas Filipinas deixa falecidos e dezenas de feridos. Estarei deixando o link do G1 logo abaixo desse vídeo. Dois temores ocorreram com algumas horas de intervalo na província de Batanes. Um grupo de pequenas ilhas situadas ao Largo de Luzon, a maior ilha do país. A redação de 14 horas atrás. 14 horas atrás, houve dois sismos moderados, moderados fortes, que causou vítimas. Pessoas faleceram e 60 pessoas ficaram feridas. E já nesse momento, o canal Olhos no Céu faz de tudo para informá-las com antecedência. Houve esse terremoto de 6.3 de magnitude no litoral japonês. Vejam só. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele. Aconteceu há 5 minutinhos atrás. Vamos para o sismo de sexta-feira. Causou destruição nas Filipinas. Ao menos 8 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas neste sábado, dia 27, após dois terremotos atingirem várias ilhas do norte das Filipinas. Informaram as autoridades locais. Os terremotos ocorreram com algumas horas de intervalo na província de Batanes, um grupo de pequenas ilhas situado ao Largo de Luzon, que é a maior ilha do país. Então vejam só, de acordo com fotos do G1, vejam só, as casas foram destruídas, derrubadas. E as pessoas, infelizmente, faleceram porque estavam dentro das suas casas e faleceram dormindo. Por isso que eu digo que esse tipo de coisa, dormindo à noite, é a pior coisa que tem. Então ocorreu lá na noite, quando aconteceram esses terremotos. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, ou seja, o SGS, os terremotos atingiram em magnitude de 5.4, 5.9 graus de magnitude na escala Richter. E não houve alerta de tsunami. O primeiro tremor ocorreu por volta das 4h15 da manhã, horário local 17h15 de Brasília. Ou seja, foi a tarde de sexta-feira de ontem. O segundo foi registrado 4 horas depois. O prefeito Raul de Sagon disse à AFP que oito pessoas vieram a óbito, faleceram, e 60 ficaram feridas, sem precisar a gravidade dos casos. O oficial da polícia informou que devido ao horário do primeiro terremoto, a maioria da população estava em casa. Viram como as casas sacudiam. Algumas paredes cederam e as casas caíram sobre seus ocupantes. Segundo Vila, algumas pessoas faleceram porque estavam dormindo, já que ocorreu em pena madrugada. Então foi o que eu disse. As Filipinas integram o chamado círculo de fogo, o arco com intensa atividade sísmica, que se estende do Japão ao sudeste asiático através do oceano Pacífico. Em abril, um terremoto de magnitude 6.3, levou a óbito 11 pessoas em uma zona situada ao morte de Manila. Então, meus queridos, o anel de fogo é isso daqui. Como eu sempre falo nos vídeos, é uma área, por isso que tem esse nome de anel de fogo, porque é uma área muito ativa. Ou seja, é a placa do Pacífico, porque ela se estende na placa de Nazca. Ela faz união com a placa de Nazca. Ela faz união com a placa de Cocos. Ela vem subindo, pega o México, o leste do México. Vem subindo com a emenda com a Califórnia. Pega o litoral Togim, norte-americano. Pega o Canadá. E daí vem pela Alasca, passa o mar de Bering e contorna do outro lado na Rússia. Vem descendo, emenda com o Japão, a placa das Filipinas. As Filipinas, desce mais. Indonésia, vem descendo, corta a Oceania, pega a Nova Zelândia e vai terminar bem abaixo. Então, é como se fosse um anel, um círculo, na verdade. Porque a placa do Pacífico, de natureza, ela já é muito ativa. Porém, o que estava acontecendo só no outro lado do mundo, ou seja, só no solo asiático da Oceania, já está implicando também na nossa América, principalmente nos Estados Unidos e no Alasca. Podemos observar a quantidade de sismos, o aglomerado. Vejam, o aglomerado de sismos no Alasca. E isso evidencia que alguma coisa não está normal. Porque o Alasca, sim, já houve terremotos poderosos no passado, no Alasca. Já houve um de 9,2 no Alasca, considerado um dos maiores terremotos da história, na década de 90. Aconteceu um sismo com essa magnitude, de 9,2. O sismo que está em primeiro lugar foi um de 9,5 no Chile. Ou seja, é um solo limitativo. Porém, o que está me chamando a atenção é a quantidade de sismos, de pequenos sismos, que estão ocorrendo por lá. E o que está me chamando a atenção também é essa grande quantidade de sismos em cima da placa, dessa falha de São Andrés. Realmente, o solo está muito ativo por lá. Ou seja, isso é resultado da movimentação da placa do Pacífico. O anel de fogo. Como se fosse um círculo, como se fosse realmente um anel. Anel de fogo porque é um solo mais ativo do planeta. Porém, de acordo com meus estudos, os terremotos estão cada vez mais poderosos. E estão acontecendo com mais intensidade. Isso evidencia que, realmente, o anel de fogo do Pacífico vai ficar mais intenso do que nunca. Então, temos que nos preparar a isso. Lembrando que, do meio do ano, até o final, os terremotos ficam mais poderosos. Mais poderosos. Quando chega o mês de novembro, dezembro, é a pior parte... É o momento em que o anel de fogo... Não só o anel de fogo do Pacífico, mas o momento em que a Terra trem mais. É do meio do ano ao final do ano. Só que no final do ano é mais intenso. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Chega o janeiro, dá uma segurada. Dando a impressão que, realmente, faz um alinhamento com alguma coisa. Que vem de encontro à Terra. Ou seja... Então, eu observo muitos sismos. Então, causou vítimas. Agora, vamos ao terremoto no Japão. Ele foi no mar. Foi no mar. Vejam só. Por pouco, não gerou um tsunami. Porque 5.3 é um terremoto forte. Se fosse um terremoto 7.5, causaria um tsunami. 7.7 causaria um tsunami no Japão. Lembrando que o Japão é cortado justamente por uma placa tectônica. 375 quilômetros de profundidade. Vamos ver. É isso aí. Bem profundo. 6.3 graus de magnitude. A 144 quilômetros de Xingu. O terremoto ocorreu há poucos minutos atrás. Então, ao meu ver, com certeza não houve danos. Porque foi no mar. É o que eu sempre falo. Deus que está nos ajudando. E aliviando, justamente, as pressões dos terremotos. Porque se esse terremoto fosse em solo japonês, poderia causar estragos. Embora que ele foi bem profundo. Mas poderia causar estragos. Então, se a taforma foi bom ter acontecido no mar. Porque aconteceu no mar, mas não teve energia suficiente para dar um tsunami. Mas se acontecesse na Terra, causaria problema. Vocês entenderam? Então, o nosso canal é ciência pura. Realmente. Não é só falácia. Nosso canal... Ou seja, eu passo pelo Senhor de realmente... Esse conhecimento de estimologia. Então, vocês vão vendo como funciona a lógica da coisa. Então, foi bom acontecer no mar. Se fosse em Terra, causaria danos. Mesmo sendo profundo. No mar, ninguém sentiu. Foi pra lá. Porém, se for um terremoto de 8, é melhor acontecer em solo do que no mar. Porque já dá um tsunami. Então, quando ele não tem energia suficiente para dar um tsunami, que bom que aconteça no mar. Dando uma olhadinha de como está a sismicidade no planeta. Então, aconteceu esse há poucos minutos atrás, de 6.3, 2.7 no Alasca, e a Califórnia realmente continua tremendo. Para quem já é inscrito no meu canal, mais antigo, ou já vem avisando a Califórnia de hoje, já tem mais ou menos uns 3 meses atrás, eu alertei aqui. que poderiam ocorrer ter fortes terremotos na Califórnia realmente aconteceu. Porque eu percebi que estava tendo muita atividade sísmica por lá. Até aconteceu dois terremotos fortes. E, por sorte, foi longe da fase de San Andrés. Por sorte. se fosse um solo muito povoado, muitas pessoas, se fosse um solo ali, fosse no meio da cidade, causaria muitas, muitas feridos, e muitas pessoas iriam falecer. Então, foi bom que aconteceu no deserto. Foi bom. Nossa, foi bom. Foi ótimo. Porque, se fosse na cidade, já dá problema. A atividade sísmica está muito intensa na placa do Pacífico, porque Japão, Alasca e Califórnia realmente é a mesma placa. Papo, Nova Guiné, Alasca, Nevada, vejam só. E o que me chamou a atenção foi um terremoto na Mallorca e um terremoto também na placa sul-americana. Alasca, vejam só Califórnia, Alasca, Alasca e Califórnia. A Califórnia deu uma diminuída, mas ainda continua tremendo. Vejam só. Dorsal, Meso Atlântico. 5.2. Correu hoje. E o que me chamou a atenção também é que aconteceu um terremoto em Nova York. Vejam só. Um terremoto de 2.6 de magnitude em Nova York a 28 quilômetros de Mallorca. Então, vamos ver. Vejam só. Foi o que aconteceu no mar. O sismo no Japão. Foi no mar. Vejam só. Vejam só. Meio distante do Brasil. 5.2 de magnitude. Fontei a moto de 8. Aí vai dar um tsunami que vai acertar o Brasil. Com certeza. Mas 5.2 ainda é inofensivo. Acerta principalmente o sul e sudeste do Brasil e o sul da África. Mesmo sendo distante, a Mola teria força para chegar. De 8.2, 8.3. Agora, se não tem a moto de 8 aqui em cima, no Atlântico Central, aí complica para o Brasil. E para a África. Complica muito. Entendeu? Então, é isso aí, meus queridos. Então, o dia 27 está com bastante de idade sísmica nas Filipinas, ou seja, na Ásia. A Ásia está tremendo bastante hoje. Os vulcões estão acordando muito ali naquela... no anel de fogo do Pacífico. Demais, principalmente na Valéria. E, por sorte, o nosso sol está no mínimo solar. Se o nosso sol estivesse no máximo solar, os terremotos iam ser mais fortes. Porque, realmente, os terremotos também têm uma ligação com os flare, os plasmas solares. Realmente, os terremotos têm ligação com a atividade solar também. Quem gostou desse vídeo, dê um like, inscreva-se. E não esqueça de apertar o sininho para receberem as notificações. Muita paz e muita luz a todos. Eu sei que muitas pessoas não estão recebendo notificações. Isso é um programa geral no YouTube. Em todos os canais estão acontecendo isso. Por isso, eu sugiro baixarem o aplicativo o sininho. Saindo para a Story, baixar o aplicativo Sininho. E digitarem Olhos no Céu. Saindo para a Story, baixar o sininho. Quando abrirem o programa, vai ter uma ferramenta de busca. Aí, você digita Olhos no Céu e Conexão UFO Brasil. Aí, automaticamente, apertar o sininho por lá. Aí, vai ser batata. Aí, as notificações vão chegar. Forte abraço e até a próxima. E aí, tchau. Obrigado.